A reunião, especificamente, foi um sucesso. Estamos jubilosos porque ela transcorreu num clima de muita paz, com muita harmonia. Trabalhamos bastante, tivemos pouco descanso, mas muita reflexão. E os resultados nós observamos no próprio encerramento, quando todos assim consideraram a reunião. Mas a expectativa é muito boa, uma expectativa de muito trabalho, porque nós temos agora um plano para o movimento espírita para o ano de 2018 até 2022. Com muitas diretrizes a serem implementadas e dando continuidade ao que já vem sendo feito até os dias de hoje. Agradeço a acolhida cearense, esse calor ameno, dessa temperatura média de 28 graus, com esse vento brando que nos faz sentir muito bem, tanto que eu nem usei ar-condicionado. Eu sou Margarida Gadelha, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Fortaleza está sendo a sede desta edição da Comissão Regional Nordeste. Nós estamos recebendo oito estados, nove com o Estado do Ceará e também a Federação Espírita Brasileira. Nós contamos aqui com a participação de todas as federativas, que trouxeram representantes para todas as áreas. Tudo está transcorrendo num clima muito bom, os assuntos estão sendo discutidos com profundidade. Nós estamos decidindo sobre o Combrage, que acontecerá em 2022. Também o Congresso Regional e o Nacional, que ocorrerão em 2020. Assuntos relacionados à sustentabilidade, que estão também sendo debatidos na sala dos dirigentes. E nas demais salas que temos a mediunidade, o DIGI, temos também a área de estudos, a área de promoção social, a área de família, que é uma área nova, que na Regional Nordeste está sendo a primeira. E esta reunião acontece sempre, anualmente, e é feito um rodízio entre as federativas. E este foi o ano escolhido para Fortaleza sediar a Comissão Regional Nordeste. Estamos aqui em Fortaleza participando do encontro da Comissão Regional do Nordeste. É uma oportunidade em que nos reunimos com todas as instituições que representam o movimento espírita dos estados do Nordeste, com o objetivo de pensarmos juntos o movimento espírita no Nordeste, de definirmos prioridades e estratégias, de congraçarmos-nos praticando o ideal da fraternidade dentro da casa espírita, e principalmente pensando em como podemos melhorar a vida das pessoas através do conhecimento e da prática do espiritismo. A gente está se sentindo muito bem acolhido aqui no Ceará, que é um estado que realmente tem esse viés da hospedagem, do acolhimento, e a gente quer transmitir em nome de todos os nossos parabéns, a nossa querida Margarida, que está nos possibilitando essa hospedagem, essa reunião aqui no Ceará. É um trabalho importante, muito belo, feito aqui pela Comissão do Nordeste, juntando todos os estados dessa região. Estão trabalhando aqui firmemente, eu em especial na área de infância e juventude, propondo trabalhos, trabalhando com demandas, discutindo, fazendo reflexões que vêm de todos os estados, compartilhando ideias. Então, um final de semana excelente para que a gente possa compartilhar conhecimentos, compartilhar também anseios, angústias, para que juntos, unificados, possamos fazer um movimento espírita mais forte. Está sendo uma oportunidade boa, excelente, onde compartilhamos também as experiências que nós temos desenvolvido em nossos estados, e assim a gente se ajuda, aprendendo um com o outro, divulgando as nossas atividades, as nossas experiências e também sempre coletando aquelas boas experiências que os demais estados desenvolvem no âmbito da assistência e promoção social espírita. Estou gostando muito do evento. Está sendo uma oportunidade de grande intercâmbio cultural, espiritual e interrelacional, onde nós estamos aqui expondo as nossas ideias, trocando ideias, nos envolvendo assim de uma forma muito amorosa e também enriquecedora para o bem da família e também dos outros departamentos que estão aqui. A Federação Espírita aqui do Ceará nos acolhe com muito carinho e a gente vê a atividade que vocês estão realizando para que possamos estar de uma maneira muito tranquila fazendo aquilo que realmente devemos fazer, que é preocupado com o movimento espírita. Agradecemos, então, a todos os trabalhadores, a nossa federativa aqui do Estado e na certeza de que as deliberações que aqui foram realizadas, os planejamentos que aqui estão sendo definidos, possam estar impactando nas nossas atividades do dia a dia para o movimento espírita não só do Estado, da região, mas do Brasil como um todo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti